E o Vale Shop está aqui na Performance Car, onde você encontra tudo o que o seu carro precisa, né Carlinhos? É isso mesmo, Adesilho? Vamos dar uma conferida? Aqui na Performance Car você encontra tudo o que você precisa para o seu veículo. Desde alinhamento, combalanceamento, troca de óleo, montagem e desmontagem de pneus. Fazemos também a parte de higienização do seu veículo. Fazemos também toda a parte de nariz e pintura. Tudo aquilo que você precisar para o seu veículo, vem aqui para a Performance Car. E aonde fica a Performance Car, Carlinhos? Fica na Avenida dos Narcisos, número 38, Jardim Motorama, São José dos Campos. Vem também o telefone. É o 3902-9831. Performance Car. Sua oficina de confiança.